Isso limpa seu fígado, rins, acaba com infecção urinária, e é muito bom para quem tem anemia, pois é rico em ferro. Hoje vou passar aqui essa dica natural desse suco que leva ingredientes muito simples e fáceis de ser encontrado e pode te ajudar muito. Já vou aqui dar início à nossa receita, mas antes eu queria saber se você gosta de receitas naturais como essa, assim posso estar trazendo mais receitas para vocês. Para nossa receita vamos precisar então do suco de dois limões, vou utilizar aqui também alguns ramos da salsa ou salsinha. Nosso próximo ingrediente será uma beterraba crua e descascada, vamos adicionar também uma maçã picada com a casca. Agora é só levar tudo ao liquidificador e vamos adicionar 300 ml de água filtrada e bater tudo muito bem. Caso você deseje, você pode estar adicionando também para adoçar uma colher de sopa de mel. Aqui eu vou fazer assim sem adoçar após bater, não é necessário coar, você pode consumir logo em seguida. Consuma até 3 vezes na semana e você vai conseguir obter todos esses benefícios, vai fazer uma verdadeira limpeza nos rins, no fígado e ainda vai aumentar a sua imunidade e conseguir ajudar caso. Você tem anemia, dando muita disposição para o seu dia pois é uma fonte de energia natural. E essa foi nossa dica de hoje, espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e te espero no próximo vídeo.